Primeira vez que eu quero saber aqui é se você tem dificuldade para montar uma sequência de exercícios para a mobilidade de cotovelos, punhos e dedos, tá? Se você tem dificuldade, continua vendo esse vídeo até o final que eu vou lhe ajudar. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a postura do aluno. Põe ele na posição sentado, pé ou sentado sob a mão lá com os pés apoiados, tá? Eu vou fazer aqui porque dessa forma é a forma mais confortável para mim. Então, permanece com a coluna reta, os ombros afastados das orelhas, mantendo o relaxamento. E aqui a gente vai começar a nossa sequência, tá? Primeira coisa que eu quero de vocês é unir as mãos, bem assim, os dedinhos também juntos, como se você tivesse na posição aqui de orar, tá? Então, vamos estar todo mundo olhando nessa posição confortável, com a coluna reta, peito aberto. O que é que a gente vai fazer? Vai levar as mãos lá até a linha do nariz e vai descer aqui as mãos, forçando o máximo que você conseguir. Consegue chegar até a linha do umbigo? Chega até a linha do umbigo e sobe, ok? Então, é um exercíciozinho aqui de mobilidade de cotovelo e de unhos, tá? Aqui a gente está trabalhando tudo junto. Nós sabemos que o nosso corpo, ele é todo interligado, tá? Então, principalmente essas regiões aqui que eu acabei de citar para vocês, os cunhos deles, eles estão interligados por um conjunto de músculos, ligamentos, tendões, tá? Agora, volta aqui para a posição neutra, né? As mãos já no mesmo alinhamento de peito e nós vamos girar. Então, gira essa mão toda lá embaixo, os dedos apontando para o chão e encosta aqui na barriga. E gira essa mão, aumenta esse ângulo máximo que conseguir para os dedos apontarem aqui para o peito. Girou, girou, girou. Vai descer o limite. Girou. E aqui a gente pode fazer de oito a doze repetições, tá? Um, aí, dois, de cima, três e ele por aí vai. Beleza? Esse aqui foi mais um exercício que é o que a gente vai fazer agora. Partindo aí nessa mesma posição. Afasta a palma da mão e deixa só a pontinha dos dedos apoiadas, tá? Dessa forma aqui. Desce um pouquinho e a gente vai repetir os mesmos movimentos que nós fizemos. Sobe linha do nariz, desce linha do ombro até o mais, se conseguir. Subiu. E aqui a gente pode repetir de oito a doze repetições. E agora o giro. Gira, 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 gira o máximo que conseguir. Volta, 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 volta. Tá? Aqui, ó, eu estou fazendo uma pressão de um dedo contra o outro. Então, eu estou apertando, tá? Não é para fechar o dedo livre, soltinho, não. Faz uma pressão, aperta. Quando eu estou apertando, soltinho, relaxado, estou apertando, gerando tensão. Então, mantém essa tensão, tá? E gira. Ok? Aqui a gente também pode fazer, deixa o ombro já um pouquinho mais solto, com o pelo baixo. Aqui, ó, fecha, abre, formando o coração. Vou fazer assim. Fechou, abriu, 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 fechou aqui de novo, formando o coração. Então, aqui a gente está mobilizando, ó, os dedos, tá? Formando esse coração. E por aí vai. Ok? Mais uma forma de estar mobilizando. Belezinha? Vamos agora para um que eu gosto muito, tá? É bem prático, todo mundo conhece, mas ele é bem eficiente. Que é esse aqui, ó. Cruza todos os dedos, gira a palma da mão lá para frente e aloca, tá? Então, a gente vai só subir lá em cima, descer para o alinhamento de ombro, virar, trazer para você, fechar ninho. Traz a mão para o peito, estica, gira e sobe lá em cima. E repete o movimento, tá? Também de oito a doze repetições, belezinha? Vamos agora para a mobilidadezinha de punho. Aqui a gente vai, tá aqui a mão, o polegar vai ficar na palma da mão e os outros dedos vão abraçar o polegar. E que a gente vai fazer essa mobilização. A gente pode fazer movimentos circulares, para um lado e para o outro. Pode fazer, ó, para cima e para baixo, abraçando o polegar. Pode fazer, ó, desenhar o radial e o narco devagar para me sentir dor, tá? Então, leva de abraçar o polegar, agarrar o polegar e executar os movimentos, ok? Vamos agora para a postura de quatro apoios. Vai ser uma sequênciazinha, prometo. Nessa postura de quatro apoios, a gente vai tirar o peso do corpo, ó, está dividido entre joelho e punhos. Só que daí a gente vai tirar o peso dos punhos, tá? Primeiro, a mão aqui, os dedos olhando para frente. Então, a gente vai sentar nos calcanhares e jogar o corpo lá para frente. Promover essa mobilidade. Não joga o peso do corpo, é curtinho. Sentiu que já está sentindo um pouquinho de escarga do peso? Já retorna, beleza? E o que a gente vai fazer nessa postura também? Com os dedos olhando para fora. Mesma coisa. Vai lá na frente. Senta, 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 senta o máximo que conseguir. Sem tirar o polegar do chão, sem que alongar. E retorna, tá? Sem que alongar. E retorna. Mesma coisa, a gente está mobilizando aqui, unho e cotovelo, tá? E agora aqui, a mão nessa posição. Mesma coisa. Cuidado com a descarga do peso. O peso do meu corpo está lá atrás, não está aqui. Para não machucar a articulação. Joga, joga, senta nos calcanhares. Volta assim. E um pouquinho de descarga do peso, já retorna. Aqui a gente também está trabalhando nessa mobilidade. Bem curtinho, tá? Bem curtinho aqui que eu digo na articulação do punho. Beleza? Então, é isso. Essa sequenciazinha aqui eu queria trazer para vocês. Espero ter sido útil, tá? E aí? Gostou desse conteúdo? Se gostou, já deixa o seu like. Lembra de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti